Oi você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem e estou ótima. Eu sou Zuzo Nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as minhas plantas. São plantas que ficam no sol, na chuva, sem nenhuma proteção e as chuvas da primavera começaram, elas estão ficando lindas, vou mostrar para você. Pode servir como dica, caso você seja iniciante, que tipo de planta pode ficar na chuva? Então eu vou dar algumas dicas aqui, mostrar, falar sobre o meu cultivo, que é um cultivo muito simples e eu espero que você goste, tá bom? Deixe um joinha se gostar, tá bom? Então elas começam aqui, ó, isso aqui é uma cadeira de paraguaiense que eu fiz replante, elas estão começando a enraizar ainda. E aqui é uma criança feliz, eu estou perto da rua, gente, desculpa qualquer ruidinho aí. Aqui tem os meus iônios, sedumbrose, que estão lindos, né? E para cá aqui tem a minha rosinha, que está linda, cheia de flores, cheia de botões para florir. Muito lindinha ela, é pendente, por isso que ela está aqui no alto. Então eu vou te mostrar. Quero mostrar essas plantinhas aqui, ó. Eu andei mexendo aqui, dando uma reorganizada, sabe? Começou as chuvas, então tinha algumas que estavam aqui, que eu não conheço muito bem, então achei melhor tirar, né? Agora no período das chuvas e colocar algumas que eu já sei que são mais resistentes. Caso da fantôme, que eu já conheço bem. Esse aqui é o sedum nos Balmeriano. Olha as minhas chaleiras, que lindas! Essa daqui é Vitor Kane, é uma parente aí da paraguaiense. Aqui tem esses sedums, eles ficam sempre na chuva. Aqui está a prolífica, equiveria prolífica aqui, ó. Esse sedum aqui também está lindo, maravilhoso, mas ele é acostumado a ficar no tempo. Derrubei alguém aqui. Aqui todo mundo fica no tempo e fica bem. O meu arranjo, que eu fiz recentemente com a Jade, eu dei uma podada nela. Esse arranjo eu já fiz pensando mesmo em deixar nas chuvas de verão, né? Então já cuidei bastante o substrato. Então todas as plantas que estavam com haste, que estavam surgindo haste, né? Na época que eu replantei, já floriram, estão se desenvolvendo bem. Aqui tem esse arranjo que está um estouro de lindo. Essa planta eu era meio frustrada com ela, porque a minha nunca se desenvolvia. Finalmente ela está se desenvolvendo. Olha quanto brotinho e aqui. Olha a coloração, que coisa mais linda. Aqui no entorno vai ficando colorido. Aqui está o meu rubro tinto. Aqui é o estale, sedum estale. Essa daqui é uma bacinha com... Aqui só tem milky way. São mudinhas de milky way. Olha que coisa linda que ficou. Eram mudinhas que eu fui fazendo por folha e fui deixando aí. Ficou uma bacinha linda. Ela está com uma coloração maravilhosa. Né? Aqui são as minhas fantômes. Elas estavam meio esverdeadas, porque eu deixei ali atrás. Agora elas já estão com um colorido lindo. O problema é que aqui em cima tem os galhos da amora. Então cai muita amora por aqui. Vai nascer bastante pé de amora aqui em cima. Esse aqui é o sedum pré-alton. O meu está todo verdinho. Eu replantei. Cortei as perninhas dele. Então ele está todo lindo. Mas tudo verdinho. Aqui tem as fré de ives, né? É uma bacinha de fré de ives. E esse cantinho, então, olhando de longe, está assim, ó. Então aqui tem essas, olha. Na bancada. Esse sedum estava aqui atrás. Eu trouxe para cá porque eu mudei a planta lá. Mas ele está... O que está impressionante nele é a quantidade de broto, olha. Olha. Que coisa mais linda que ele está. Cheio de brotinho. Eu dei uma remexida no substrato dele, coloquei adubo. E ele está mandando bala. Está cheio de broto. Olha que coisa linda. Essas também. Essa daqui não está com flor, mas aqui está lá... Ai, não, menino. Aqui está lá em cima. Vai florir. Lá vou eu de novo empurrando. Está linda, né? Aqui tem essa. Aqui é um sonho de linda. Que é a Equeveria Morning Light. Essa Equeveria tem um problema que toda vez ela dá haste floral assim no centro, sabe? Ó, já está começando a se alargar aqui. Já vou ficando com medo. Porque não tem jeito. Ela solta a haste floral no centro. E aí o jeito é recomeçar do zero, né? Então, agora tem essa ideia, né? Da dormência no inverno. As Equeverias adormecem no inverno. Então, a gente pode ver isso aqui, né? Concretamente. Porque as minhas Equeverias estão ficando lindas. Está começando a primavera. Todas elas estão ficando maravilhosas. Olha essa. Que fofa. Ela é toda manchada. Mas eu já ouvi alguém dizer que isso aqui não é varigação. É um outro fenômeno aí. Eu vou dar uma pausa aqui. Então, aqui tem essas que estão lindas. Tem essa aqui que está maravilhosa também. Eu não tenho identificação, mas ela deve ser alguma coisa próxima da polidone. Está vendo? É bem parecida. só que bem verde. Aqui tem uma gilva que está uma perfeição. Isso aqui era um monte de mudinha que eu fui deixando lá. E agora está todo mundo mocinha já. Agora eu vou deixar aí, né? Até elas desembunitarem-se. Aqui está o meu eônio. Eônio prealto. Olha que lindo. Prealto não. Arborem-se. Está lindo. Cheio de mudinha. Olha. Então, o jeito que eu cultivo essas plantas aqui, todas elas tomam chuva, tomam sol. Se houver necessidade de rega, né? Eu rego com a mangueira. O substrato é matéria orgânica. É carvão triturado. Eu coloquei... Agora eu fui fazendo replante delas e fui colocando bastante perlita. E para suportar aí as águas do verão, né? Então, perlita, matéria orgânica, carvão triturado e o adubo torta de mamona. Essas informações que eu estou passando são coisas que eu estou sempre falando em todo vídeo. Mas nunca é demais. Porque, graças a Deus, tem sempre gente nova chegando no canal. Tem sempre gente nova chegando no cultivo, né? Aqui eu estou mostrando porque eu quero mostrar essa curiosidade. Olha, o meu eônio vai florir. Eu nunca tinha visto ele florido. Aqui tem uma floração e aqui tem outra vindo aqui, ó. Tá vendo? São botõezinhos que estão surgindo. mas é bem demorado porque faz tempo que eu vi isso aqui. Esse aqui, ó. O negócio é bem enroscado. Mas tá ainda. Elas estão muito bonitas agora no verão. Né? E essas que eu estou mostrando aqui tem algumas que eu não pretendo deixar. Vou ficar de olho, né? Por exemplo, essa daqui eu não tenho costume de deixar tomando chuva de verão. É um replante que eu fiz. Então, ela está começando a se reanimar agora. Olha, a folha está ficando bonitinha. Então, essa é uma plantinha que eu não tenho costume de deixar na chuva. Vamos ver como ela vai se comportar. Aqui, esse também eu não vou deixar na chuva de verão porque ele costuma pegar costuma não ele pegou ano passado aquele fungo chamado oídio. Então, não vou deixar. Esse aqui por ser muito parente daquele ali eu acredito que vai ter o mesmo problema. Então, vai ficar nas chuvas até um certo limite. Mas quando começar aquela chuva de verão que não para mais eu vou tirar daqui. As equevérias eu sei que aguentam porque eu já tenho experiência. Essa aguenta. Essa aqui também. Esses eônios são todos de chuva, sol. Essa calanchoe também aguenta bem ficar na chuva. Aqui tem uma outra também que é da pesada. Ela aguenta bem ficar na chuva. Essa daqui também já ficou na chuva, aguentou. Tem a carunculata aqui que não aguenta. Ela desenvolve umas pintas pretas quando começa a chover. Então, quando a chuva piorar que ficar aquele chuveiro todo eu vou retirar da chuva. Porque se a gente insiste ela pega fungo e aí depois é problema na seta. Deixa eu ver. Eu queria mostrar uma curiosidade sobre essa daqui. Olha. Ela ia dar flor e eu fiquei esperando. Fiquei esperando. Deixa eu mostrar a planta lá. Ó. Essa daqui. Então, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Eu fiquei esperando ela abrir o cacho de flor, né? Porque eu vi rosadinho e eu adoro rosa. Então, eu imaginei que ia ser uma floração espetacular. Fiquei esperando. Estou esperando até hoje. a planta nunca que abre flor. Então, eu me dei conta que a flor dela é isso mesmo, ó. O aberto da flor dela o máximo é isso aqui. Já está secando de velha e eu esperando. Esperando abrir. Então, se você tiver essa planta e estiver encantada que nem eu desiste porque ela não é do tipo que se abre muito, não. É só isso aqui mesmo, ó. Eu vou aproveitar e vou te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada. Continue se cuidando e cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de continuar se cuidando, cuidando de quem você ama e principalmente acreditando que Deus cuida de todos nós, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.